E aí pessoal, o Vento Pro aqui, chega aí bem, eu estou aqui com um novo vídeo pra vocês de Galera Murder, junto com a Livia! O que é de Murder? É o quê? Quem disse? Eu. Olha, Livia, você não sabe de... Ah, deve ser por causa da minha skin, você joga minha skin? Não. Olha pra mim, Livia. Cadê? Chega mais, Livia. Vou te mostrar minha skin de perto. Minha faca também de perto. Quem disse? Eu vou te mostrar minha arma. Meu Deus, só queria ser um gana. Olha, Livia, você passou direto por mim, você me ignorou. Eu nunca quis ter ser um gana. Você me ignorou completamente, Livia! Ah, é você?! Eu me senti tão ignorada! Eu me senti muito que eu vou estar fora daqui. Olha, Livia, falando assim, olha, Livia, Livia. Olha, Livia, indo embora. Eu até mesmo, estou bem triste. Desculpa, eu sou meio autista às vezes. Eu vou comer o mundinho. Ai, não me mata! Você fica no seu mundinho, Livia? Você quer ir pro seu mundinho? Não, mas eu mordei aqui, pro planeta Terra. Matei a Alivinha Rios porque ela me matou na partida passada e eu sou vingativa. Olivinha, você está indo pra Livia? Tem a cota de Alivinha, você pode morrer. Ah, mas aqui você não, Alivinha, aqui você é a Júvia. Não fiz. Não fiz. A garota morta ali, observando. Filha da mãe! Nossa, eu não acredito! Eu tomara que ela mate você agora. Ah, toma! Nossa, fiquei tão triste! Nossa, você viu isso? Felicidade de pobre é uma coisa que dura pouco, né? Pensando que eu estava brincando com minha presa. Sabe quando... Você já assistiu Rei Léon? Aí o Scar, ele fica brincando com os ratinhos antes de comer ele. Era assim que eu estava me sentindo. Olha ali a garota morta! PÁ! Eu mesma garota morta! O que você estava olhando para o seu próprio interior? Ai, qual interior? Aracaju... Ah não, só tem... Ainda errei, né? Porque Aracaju... Opa, outro local, né? Não é interior, é capital. Exatamente. Caruaru, pronto. Caruaru... A Livinha Rios está achando que eu sou o Murderer, mas tudo bem. Por quê? Você está fedendo a Mário? A Livinha Rios, tipo, ela estava chegando, ela deu uma ré muito louca achando que eu era... Que eu era o Murderer. Amiga, eu não sou o Murderer não, tá? Ainda roubei sem scrap. Eu confio na Livinha Rios. Eu confio na Livinha Rios. Cadê? Quem estava aqui era o Presunto. O Presunto sumiu, né? Ué! Ele fica com muita raiva. Porque em toda partida, ele é o primeiro que morre. Ele é péssimo. Gente ruim não pode reclamar da vida. Daqui a pouco ele aparece reclamando. Eu não acredito, toda partida é só o primeiro que morro. Imagina se eu reclamasse disso. Já pode pensar se eu reclamasse toda vez que eu morresse? Eu não ia jogar. Parabéns no que? Você vai morrer em todas as partidas agora, de primeira. Não faz isso comigo, Livinha. Eu fico meio triste se fizer isso. Mas só se esse vídeo chegar a 15 mil likes. Opa! Faz isso comigo aqui. Vamos lá, galera. Quero morrer em todas as partidas. Mas só chegar a 15 mil likes. Se não chegar, não pode. Quem é o assassino, hein? Um escudo, tá ligado? Protetor. Quem é o assassino? Agora que eu posso pensar. Não sei. Eu sei que morreu um bocadinho de gente. Meu Deus, então... Com certeza não sou eu, porque eu não consigo matar ninguém, né? Eu tô... Tem um menino que tá vindo atrás de mim. Ah, não. É a garota morta que tá vindo atrás de mim. Ai, meu Deus. A garota morta que tava atrás de mim e aí... Quando vem é você, a garota morta. Não sou eu não. Por que tá todo mundo correndo de mim, mano? Não sou eu não. Oh! É porque você não é muito confiável. Por que tá todo mundo correndo de mim? Onde é que você tá, Livinha? Não sou eu não, velho. Na moral. É a dead girl. É a dead girl. Ué, ela me matou então. Não sei, ela deve ter piedade de você. Foi tipo, ela tava correndo atrás de mim... E aí... Monqueiro. Quem foi? Cadê ela? Monqueiro. Que foi, Livi? Oxi, por que que vocês tão com medo de mim? Porque você tá com o esquim todo esse... Sobe! Você não sabia de nada, Livinha. A fila andou, eu te falei. Gritei. Matei no ar. Como matar alguém no ar, você viu? Minha faca... Eu voei pra matar o cara no ar. Eu me senti sabe o quê? Literalmente... Gritei. Literalmente gritando. Gravado. Ai, fiquei nervosa. Você também ficou... Não foi fácil pra mim matar você. Você acha que é fácil? É sim. Acho. É sim, na verdade... Na verdade é um pouquinho fácil, né? Não vou mentir. A garota morta. Eu só vou matar a mão case de primeira em todas as partidas. A partir de agora, beijo. É não, galera. Só vai acontecer... Caso o acontecido aconteça. Olha a garota morta. Não é que ela vai morrer mesmo. Ai, errei! Afaga! Pau! Ótimo! Só falta a Livinha Rios. Nossa, já matei uma Livinha. Falta a outra Livinha. Não é mesmo? Sei de nada. Tô com raiva. Oi, Livinha, né? Vou. Vou dar strike no seu canal. Por quê? Porque eu te matei? É. Tá gravado aqui que você falou coisas propositais, hein? Achei! Ai, meu Deus! Nossa, quase que eu ganho! Nossa, Livinha Rios! Nossa, Livinha Rios! Você é péssima. Eu odeio a sua chara, Livinha. Ela é péssima. Uma Livinha não matou, mas a outra matou. Tô fazendo a dancinha da Vitória, mas você não tá vendo, não. Eu vou ignorar essa dancinha da Vitória. Você é meio... Eu fiquei no Deluxe só por causa do cinema. Ah, mas vai ser impossível a gente abrir o cinema. Será que a gente consegue? A gente já foi no cinema, mas você não gravou aquela vez que a gente foi no cinema. Verdade! Deluxe. Vamos abrir o cinema. Missão do dia. Ai, galera. Ah, não foi. Ah, minha missão do dia era abrir o cinema, galera. Pra quem não sabe, tem um cinema no mapa Deluxe. Né, Livinha? É. E a gente abre o cinema? Você aperta 10 botões e abre o cinema. Sim! Só que os botões ficam mudando de local. É muito doido isso. É muito da hora também, né? É doido da hora. É porque assim, da última vez que a Monkiz gravou comigo, a gente gravou e depois abriu o Deluxe. Até no vídeo lá que a gente gravou, dá pra ver que quando a gente se despediu apareceu a voltação do Deluxe atrás. Exatamente! Foi muita hora. Foi a melhor partida de Monkiz que eu já joguei na minha vida. Você acredita nisso? Eu acredito. Só que a gente não gravou também. É, mas foi feliz. Eu me diverti bastante. Foi feliz e a gente printou na hora com o print no Twitter. Sigam-nos no Twitter. O assassino tá matando ninguém. Eu tô achando que é você, viu, Livinha? Porque eu já fui assassino duas vezes. Se eu não. Não? Prova pra mim. Eu tô com o Guilherme que parece um Pikachu aqui. Escuro do mouse. Meu Deus. Aqui. Tô... Tô... Agora acredito em você. Agora tá tudo sob controle. Opa! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Quem é? Morri. Acho que eu descobri. Eu acho que é o Wesley. Você acha que é o Wesley? Eu acho que eu descobri. Você... Gente... A Moon... A... Acho... Péssima! Olha, ele vai morrer agora. Quer ver? Opa! Não deu certo com o bailarino. Tem uns mortos aqui que dão um monte de bailarino, sabia? Eu admiro eles, porque... Como assim? Fica indo de um lado pro outro dando pirueta. Plié. Plié. Cadê? Vamos na fazenda. Eu queria muito ter o Deluxe. Mas não tem, sabe? Não tem. Exatamente. Vocês tem que parar. Galera, o pessoal que sai do Murder, eles votam somente no mapa que tá no meio ali pra votar. Eles nunca votam no escritão do lado. Se o Deluxe estivesse no meio... Todo mundo votava no Deluxe. Aham! Meu Deus! Parece até eu. Mas muita gente não quer votar no Deluxe. Claro. Porque é chato. Porque ele tem um sistema de redstone muito grande, por conta dos botões lá. Eu acho... É, por isso o mapa trava muito às vezes. Fica muito lagado. Eu acho o mapa meio grande demais e chato. Às vezes. Só que eu descobri o cinema, então isso faz ele ficar muito legal. É porque ele é muito lagado por causa do sistema de redstone que o Airbnb fez lá. Exatamente. Porque quem não sabe, o Airbnb construiu o mapa de Deluxe todo. Exatamente. Ó, tem um Pikachu atrás de mim. Será que é Pikachu? É... Da última vez que eu tava do Pikachu, eu morri. Exatamente. Ele não é uma boa pessoa. A garota morta também tá atrás de mim. Ela também não traz boas energias. Ai, meu Deus! Que susto! O que foi? O menino... Eu tava... Eu fechei uma porta atrás de mim e o menino apareceu aqui. Buu! Eu bati a porta na cara dele, sem querer. Olivinha, olha pra trás. Aue. Aue ou o que? É a garota morta. PÁ! Sou o mesmo! Sou o mesmo! É que eu sou o mesmo! Ah! Nossa! É... Não! Não! Eu tava conspirando com o assassino, eu não acredito! Que conspiração! Eu não tava! Eu não tava! Foi uma pré-munição que eu fiz! Você tá se envolvendo com isso, Livinha! É porque toda série é só uma bruxa e eu tô fazendo pré-munição! Eu não duvido! Eu vou deixar o vídeo pra aqui depois dessa, porque eu tenho até medo de arriscar aqui os próximos partidos, Livinha! Gente, é o seguinte, eu vou deixar o vídeo por aqui! Eu espero que vocês tenham gostado, se vocês tenham gostado desse vídeo, deixe seu like aqui embaixo, que vai ser meio importante o canal, porque lá no Livinha não tem, mas tem um livro de André aqui na descrição! E até o próximo vídeo! Tchau! Tchau!